E hoje é sexta-feira, para quem trabalhou duro a semana inteira, nada melhor que um descanso. Se programe com as dicas da nossa Agenda Cultural. A sexta começa quente com o show da banda Lamparina e a Primavera, que vem crescendo na cena autoral de BH, com uma forte influência de ritmos tradicionais brasileiros, como o maracatu, o baião e o samba, o som da banda promete animar o Growers Espaço de Cultura a partir das oito da noite. Ingressos entre cinco e dez reais. Hoje também é dia de música clássica. A Filarmônica de Minas Gerais inicia a série Vivace, com o concerto Abertura Carnaval Romano, de Berlioz. A apresentação começa às oito e meia da noite, na Sala Minas Gerais. Ingressos a partir de quarenta e quatro reais. Para quem é fã da sétima arte, vale lembrar que a premiação do Oscar acontece neste domingo em Los Angeles e ainda dá tempo de correr e assistir a alguns dos indicados na maior premiação do cinema. Nas salas de Belo Horizonte, estão em exibição os longas que concorrem a melhor filme. Lady Bird, É Hora de Voar, Trama Fantasma, The Post, A Guerra Secreta, A Forma da Água e Três Anúncios para um Crime. Ah, e a cerimônia será transmitida ao vivo na TV e na internet a partir das oito e meia da noite. Fica a dica. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a cidade de Nova Lima vai receber uma série de atividades. Entre as atrações estão o cantor Alceu Valença e a orquestra Ouro Preto. A programação começa na quarta-feira, 7 de março e inclui palestras, debates, oficinas, workshops, apresentações musicais e artísticas. Mais informações no site da Prefeitura. Mais informações no site da Prefeitura.